Fala EpDev, aqui é o Celso Kitamura, desenvolvedor de skills para a Alexa e nesse vídeo eu quero falar com você, que é desenvolvedor web e está pensando em aprender a criar skills para a Alexa Bom, eu sou desenvolvedor web há já bastante tempo desde os primórdios da internet, quando ela era discada e a gente usava um molde de 33kbps para acessar a internet e agora você deve estar se perguntando o que desenvolvimento web tem a ver com desenvolvimento de skills Você sabia que a gente pode traçar vários paralelos aí fazer várias analogias entre o desenvolvimento web e o desenvolvimento de skills para a Alexa? O desenvolvimento de skills para a Alexa não é tão diferente do desenvolvimento de uma aplicação web e o desenvolvimento de skills para a Alexa pode ser uma extensão aí das habilidades de um verdadeiro app dev além disso, a sua skill Alexa pode ser a porta de entrada para o seu aplicativo web ao criar uma skill personalizada Alexa você pode expandir o seu alcance para mais de 100 milhões de dispositivos compatíveis com a Alexa no mundo todo Bom, como eu já disse, o desenvolvimento de skills para a Alexa pode parecer muito diferente do desenvolvimento de aplicações web Mas a gente vai conversar aqui nesse vídeo sobre vários paralelos que a gente pode fazer sobre esses dois desenvolvimentos E assim a gente pode clarear várias dúvidas que podem estar aí na sua cabeça Assim você pode se preparar melhor para desenvolver as suas próprias skills Alexa Mas aí você pode estar se perguntando mas eu não sei nada de processamento de voz Bom, eu também não sei nada sobre reconhecimento de fala Eu só ouvi falar sobre isso durante a minha faculdade Quando um professor que eu tive estava participando de um projeto sobre reconhecimento de fala e ele comentou numa das aulas ali do que se tratava, do que ele estava fazendo Só que naquela época, no final da década de 90 que foi quando eu fiz a faculdade Ele estava fazendo esse trabalho para um projeto que seria instalado dentro de uma URA Ou seja, o usuário ia ligar pelo telefone e ia conversar com a URA com o computador ali Mas a boa notícia é que você não precisa saber nada do seu processamento de voz Ou seja, o processamento de linguagem natural que é a tecnologia que a Alexa usa e muito menos de machine learning aprendizado de máquina que a Alexa também usa Então a gente não precisa ser especialista nessas tecnologias para criar a nossa skill Então a gente precisa se concentrar nos aspectos criativos e funcionais da nossa skill Então vamos começar pela arquitetura Bom, nas aplicações web que a gente constrói sempre tem um front-end e um back-end O front-end normalmente é o site e o back-end é o lugar onde fica todo o processamento de informações, pertinência de dados, regras de negócio E numa skill, eu também tenho essa divisão de front-end e back-end O front-end da skill é o nosso modelo de iteração E o back-end da skill é praticamente a mesma coisa que a gente vem fazendo aí nas nossas aplicações web Que é o lugar onde fica a persistência de dados regras de negócio processamento de informações e etc Então olha só que legal Tudo que você já sabe aí de construção de back-end você pode usar para construir a sua skill Alexa Bom, em um aplicativo web, para mim fazer acesso a ele eu preciso do que? Preciso de um navegador Eu também tenho um client que é utilizado para acessar essa skill que no caso é o dispositivo Alexa Que pode ser também o aplicativo da Alexa Uma outra analogia que a gente pode fazer aí também é entre HTML e voz Nos aplicativos web o HTML adiciona elementos e fornece estrutura a uma tela No caso de uma skill Alexa Esses elementos de estrutura são fornecidos pelo diálogo entre o usuário e Alexa Especificamente a parte da fala com que o usuário interage com Alexa é o nosso modelo de iteração Bom, e uma outra coisa que a gente pode comentar é sobre o modelo de iteração O modelo de iteração é o front-end da nossa skill Assim como as páginas HTML são o front-end da nossa aplicação web E dentro desse front-end a gente pode fazer algumas outras analogias como por exemplo entre a URL nome de invocação Bom, normalmente a nossa aplicação web ela tem um endereço que é o domínio E quando a gente quer acessar a nossa aplicação a gente digita esse domínio dentro do navegador dentro da barra de endereços lá do navegador, certo? No caso de skills a gente tem uma coisa parecida que é o nosso nome de invocação que são as palavras com as quais o usuário vai conseguir chegar na nossa skill vai conseguir executar a nossa skill E a gente tem também a frase de lançamento que a gente pode comparar aí como se fosse o ato da gente estar digitando esse endereço no nosso navegador Bom, ainda dentro aí do nosso front-end do nosso modelo de interação a gente pode falar aí sobre cliques e anunciados Quando a gente está numa aplicação web o clique em algum botão por exemplo é a maneira com que a gente tem para dizer para o sistema que a gente quer realizar alguma ação E no caso de uma skill a gente pode dizer anunciados para expressar a intenção ou desejo de executar uma ação dentro da skill Uma outra comparação que a gente pode fazer é com relação aos campos de um formulário e os slots Dentro de um formulário de um aplicativo web a gente tem vários campos ali onde o usuário digita as informações que quer passar para o nosso sistema Desde o DumaSkill a gente tem esses campos também que são chamados de slots que ficam dentro dos enunciados e também servem para levar a informação do usuário para o back-end do sistema E toda aquela validação que a gente faz dentro de um formulário campos obrigatórios campos numéricos A gente também pode fazer dentro do modelo de interação da nossa skill Dentro do front-end da nossa skill Bom, a gente pode fazer uma analogia aí também entre os sequests e as intenções Uma página web faz um request HTTP quando a gente envia um formulário HTML Em uma skill o envio da request e seus dados relacionados para a back-end é feito pela intenção que é a realização da solicitação falada do usuário Então, em resumo desenvolver uma skill para a Alexa não é tão diferente de desenvolver um aplicativo web A gente viu aí várias analogias que a gente pode fazer com relação a esses dois desenvolvimentos Eu posso usar eu mesmo como exemplo Até a Alexa chegar aqui no Brasil em outubro do ano passado eu nunca tinha visto nada sobre desenvolvimento de skills E o fato de eu ter essa bagagem de 20 anos de desenvolvimento web fez com que meu aprendizado de desenvolvimento de skills fosse muito mais rápido Bom, e o fato de já ter trabalhado muito tempo aí com o JavaScript é um facilitador também na hora de criar skills com o Node.js que é uma das linguagens que a gente pode criar o back-end da nossa skill quando a gente faz skills do tipo Alexa Hosted ou seja skills que ficam hospedadas na nuvem da Alexa Bom, então meu recado aí para você que é desenvolvedor web que nem eu é Bora desenvolver uma skill para a Alexa? Bom, e por hoje é só se você quiser saber mais sobre o desenvolvimento de skills para a Alexa baixe o meu e-book que está gratuito aí por tempo limitado os 5 passos para desenvolver skills para a Alexa Alexa abre a palavra aos sinais E se você gostou deste vídeo dá uma curtida nele e aproveite para se inscrever no canal Se inscreve no canal Ativa as notificações E até mais Até a próxima